Música O que é que está frio? Música 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 Aí zoa o barraco, hein? Aí! Cara, zoa o barraco Vamos zoar o barraco deles também Então, é assim que eles fazem com nós Música Música Vamos lá. 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 Você para de escanso e acorda porque é renovado Sem dúvida 32 graus, 9 e 25 Dia 3 de janeiro de 2024 Deixa a janela aberta para nós tomar pena Vindo obra aí, já vi um bandeira amarela, bandeira amarela para nós Vindo obra Vindo obra Vindo obra Vindo obra Achei que tinha acabado Achei que tinha acabado, eles estão tirando os cones Eu abri, na hora que eu vi o cone eu voltei Os caras esqueceram que é piloto doido Você vai ficar sentindo o que? Pegar a 101, 324 Já passou alguma placa falando ou não, né? Já, já 23 caíram Nossa, acabou isso Grava a realidade, mano E aí Achei que é que agora Achei que é a polícia Tatei 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.